Ei família, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês, agora o canal tem um boneco super super fofo, olha que fofinho bonitinho e você também pode ter ele em casa. Ele está à venda nas melhores lojas do Brasil de brinquedo ou no link aqui embaixo, valeu! E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Cauê e bem vindos a mais um vídeo de Roblox do canal. E hoje eu estou aqui juntamente com meus amigos, pera aí, eu tenho que falar o nome da galera que hoje é uma galerinha da pesada. Temos aqui, pera aí, deixa eu olhar aqui, primeiramente... Caraca, chamou a gente de gordo, galera. Pera aí, pera aí, tem o Pedro, que o Pedro já está na minha frente, tem o Sozones, tem o Jabuti, tem o Jovem e falta mais alguém? Tem o Pedro, tem o Pedro, tem o Pedro. Tem o Pedro, Jabuti, Jovem. Tem o Jovem também, Jovem. Tem toda essa galera. Falta o Lips, falta o Lips, o Lips. Não, não está o Lips não. Bom, galera, se vocês quiserem... Pera aí, o tema é bully, caraca. Meu Deus, velho. Como a gente vai fazer um tema bully, cara? Ah não, né? Ah não, velho, olha esse tema. Não sei o que fazer. Cara, bully vai ser bully. Como a gente vai fazer bully? Um abraço, vou ganhar. É pra ser tipo uma pessoa que... Cara, eu já ganhei, velho. Eu já ganhei. Bullie é o quê? Só pra saber, alguém sabe aí? Bullie é tipo... Bullie é tipo... Nunca jogou o Bully Man? É aquele jogo... Bully Man? Mano! Ai, meu Deus. Eu não consegui nascer aí, velho. O bully... Ah, o bully é aquele maninho que toma... Nossa, eu tive uma ideia. É, dá uma de direita e uma de esquerda. Não, galera, pra quem não sabe o que é bully... Ele é o machão, tipo... Como é que é o... Aquele cara chato da escola que quer bater em todo mundo. É isso, velho. Ah, mas não é o cara que sofre, então? Não, então... Não, não, não. O bully é o cara que é. Isso. Ah, tá, ok, ok. Bom, galera, é o seguinte. Como vocês gostam do Tantinho de Roblox, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. E eu vou estar colocando aqui... Eu já estou tentando fazer minha roupa. Vocês vão ver que o negócio vai ficar louco. Que bonitinho você. Se eu não for um é bonito de todos, eu vou ser um doce. Meu nome sabe... O nome é irmão do Jorel. Irmão do Jorel. Ah, bugou o cabelo, velho. Baixa, o nome do jovem é irmão do Jorel, viu? Cuidado. Irmão do Jorel. Não, bugou meu cabelo. Quem aqui gosta de irmão do Jorel, deixa o like aí embaixo e comenta, galera. Bora lá. Eu estou colocando aqui, galera. O que acontece? Estou escolhendo o cabelo... Nossa, esse cabelo... Não, vai ter que ser um cabelo de mal, né? Deixa eu ver o cabelo bonito aqui. Olha, esse cabelo ficou bonito. Não, não. Ah, mano. Deixa eu tirar... Pronto. Você está pinto, senhor. Pronto, ó, ó. Eu estou másculo, hein, galera? Eu estou másculo. Eu ia colocar até uma barba aqui, mas eu não achei a barba. O que é isso? Tá. Vou colocar... Eu ia ganhar, velho. O que é o seu? Como assim? O que é o que aconteceu? O meu cabelo bugou, man. É, velho. Tem que ter uma cara de mal, né? As pessoas também podem ganhar. Pronto. Olha, essa cara... Nossa, olha a cara de mal, galera. Eu estou até com medo. Meu Deus do céu. O que é isso? O jabuti. O jabuti. Nossa, também é... Olha. Não, não. Essa... Mano, você está entendendo que eu estou naquele lugarzinho onde a gente começou a intro porque o meu boneco bugou? Sério? Sério? É. Nossa, o jabuti, galera. Eu queria voltar, né? Mas olha pelo lado bom, jabuti. Você não ia ganhar de barra. Não, não. Jabuti, você vai ter que voltar, então. Alguém aqui para ver se alguém ganha. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu acho que voltar eu consigo, será? 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 Peraí, peraí, galerinha. Ah, não, jabuti. Sabe como eu te considero pra caramba. Vamos fazer aí uma preza aí pra mim. Olha que menino bonito, mano. Eu estou tentando ver o que eu posso botar mais nele, galera. Eu estou achando que o meu está faltando alguma coisinha. Não sei. Talvez. Tem que ser alguma coisa com cara de mar, né? Tipo. Não, esse daqui é muito... Cara de marina. Má, má, má. Gasolina. Ai, calma. Aventa, menina. Ai, meu Deus do céu. O que vai ser? Galerinha, bom, eu não sei o que a gente pode tentar botar pra ficar com cara mais de mal. Ah, eu acho que o meu já está bem malvado, na verdade. Ou sei lá. Talvez um óculos escuro. Cadê o Pedrinho aqui? Ô, Pedro, cadê você? Não, você não vai me ver. Ô, jovem. Que que é isso, jovem? Olha onde eu estou, velho. Olha onde eu estou, velho. Onde você está? Ô, Sousares, tudo bem? Isso, mas eu estou aqui. Oi. Não vão me ver, velho. Não vão me ver. Por que? Você não está aqui? É agora. Vamos ver, galera. Quem que será que conseguiu fazer o melhor que eu, hein? Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Eu estou com medo. Eu acho que eu devo ganhar, hein? Ixi, Sousares. Que é isso? O cabelo dele tem duas cores? Que que é isso? Sousares. Vou botar a sua cabeça na privada. Cara, eu vou dar uma nota. Eu não posso falar aqui porque vai que isso pode influenciar na minha nota. Eu não posso falar, porque vai que eu boto uma nota. Aí, ó. Eu não cauei já, mano. Ó, galera. Ó, ó. Para você que me votar errado vai ter porrada. Caraca, o colar sai dentro do peito dele, mano. O colar holográfico, velho. Muito bom. Aqui vamos. Ó, já foi. Vocês votaram aí cinco estrelas, por favor. Obrigado, valeu. Voltei um milhão, velho. Voltei um. Eu gostei desse cara. Vou dar uns três. Olha, bonito. Olha, dois. Vou dar zero. Parece uma boca de Power Ranger, velho. Cara, ele tem uma camisa que eu tenho no front. Então, eu sou mole, velho. Isso não é dúvida, velho. É. O moleque usa camiseta de rosque. O Zavage. Nossa, o Zavage é Deus. Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, galera. O Zavage é Deus. Que que é o Zavage é Deus? Que que é o Zavage? Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Vou dar dois. Vou dar dois. Vou dar dois. Não, ficou muito bom. Não, não, curti. Vou dar dois. Tá, agora... Ah, não. Jovem, eu te amo, cara. Mas o que seja isso, jovem? Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Meu Deus do céu. Eu vou dar essa nota. Eu não vou dar mais 15, porque, meu Deus do céu, cara, ficou feio. Eu te amo. O Jovem fez uma mulher que é homem. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, mano? Que isso, mano? O jogo de tabera? Coloca o máximo. Eu não consigo, não veio. Deu certo pra mim. Eu coloquei 5, eu coloquei 5, mano. Botou 1. Você colocou 5? Por que, Pedro? Que é muito bom. Ah, não. Não, Pedro. Que que é isso? Ganhou. Ganhou, mano. Ganhou. Ganhou. Olha isso, velho. Ganhou. Eu vou dar uma nota. É o típico, o cara que você chega na escola e já sente medo, mano. Olha isso. Agora dá dois. Bom, na verdade, oi? Oh, vem. Oi? Ganhou, mano. Ganhou, mano. É certeza. O Javutinho. O que é isso? 5 estrelas. 5, 5, 5. 5 merece, né? Nossa, não. Se o Javutinho ganhar com 5 estrelas, eu paro de jogar. Eu paro de jogar. Sério. Se o Javutinho ganhar com 5 estrelas, eu paro de jogar. Não, eu tô dando mal. Eu tô dando mal. Mano, é sério, mano. Se eu ganhar, mano. Nossa, que é isso, mano? Ah, meu Deus do céu, mano. Não, mano, não dá moral, véi. Vou dar um. Só pra não falar que eu não dei nota, hein, maninha. Pô, a maninha fez nada. A maninha não pegou o tempo. Mas foi o espírito, mano. Eu já meti real, véi. Eu já meti do Minecraft de amarelo. A roupa branca. Agora, agora, hein? Vamos ver quem vai ser. Baixa a memória. Baixa a memória. Baixa a memória. E... E... É o Javutinho coito. Ah, não. Ah, não, véi. Ah, não. Uma mulher ganhou, cara. Eu não tô acreditando. Bom, pessoal. 2, 1 e... Vamos lá. Qual que é o tema? Vim embora. É aniversário... Ixi, peraí. Birthday breakfast, que significa, segundo os seus anos, café da manhã de aniversário. Uau. Então eu tenho que usar, tipo, um pijama. Isso. Tá, então como vocês usam pijama. Cara, como a gente vai achar um pijama? Ou, peraí. Não. É. Eu tinha uma ideia. Meu, pai de céu. Vocês vão ver. Cauê 10. Cauê 10. Calma aí. Eu não vou fazer as coisas que todo mundo faz, né? Porque aqui, mas é bom. Peraí. Tô tentando achar uma bermuda, mano. Ah, velho. Não tinha essa. Ai, não, véi. Ai, não. Eu já terminei o meu. 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 Eu fugi, eu fugi o meu pra ninguém ver. Sempre, ó, sempre o Pedro e o, eu, eu, eu te amo também. Eu fugi pra ninguém ver. Eu fugi pra ninguém ver, véi. Ninguém pode ver, mano. Mano, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou ganhar com um bonequinho gordo, mano. Eu só falei isso. Eu vou ser um gordinho, mano. Eu fugi pra ninguém ver. Ninguém pode ver, meu. Boa, galera. Curte essa. Tá, agora só precisamos arrumar um cabelo, na verdade. É impossível não ganhar, véi. Vocês estão entendendo, mano? Por quê? É impossível. Ah, eu quero ficar curioso. Eu quero ver. Não, vocês vão ver, mano. Vocês vão ver. Calma que agora eu tenho que achar exatamente o que eu quero. Hum, não, não. Nossa, eu preciso exatamente... Mano, é exatamente o que eu preciso. Exatamente. Cadê? Não. Não. Ai, caraca, não vai ter. Não, não vai ter o que eu quero. Acabou o tempo. 10. Mano. 9. 10. Tem 90 segundos aí. 7. Mano, eu tô perfeito, mano. Não. Se eu não ganhar, véi. Eu tô perfeito, cara. Tá entendendo que o Jabuti ficou em terceiro lugar sem fazer nada. Ih, mano. Eu acho que eu vou ficar com esse. Eu tô perfeito, mano. Eu tô perfeito, mano. Eu não vou... Não, Jabuti é cara de pau. Ninguém pode me ver. Ninguém pode ver na minha vida, mano. Ninguém. Não, eu tô escondido também. Ninguém tem que olhar. Mano, terminou o seu. Todo mundo se esconde. Ninguém pode ver. Ninguém. Eu escondido. Eu escondido. Nossa, galera, se esconde. É claro, véi. Não, você não pode ver, mano. Eu tô falando sério. Eu tô entendendo. Abaixa é outro nível, mano. Você tá entendendo o patamar, mano? Olha, é café da manhã no aniversário, véi. Eu fiz café da manhã. Cara, eu tô até com o Coutinho. Parece uma calda de chocolate, cara. Vocês... Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, sério. Chega, chega, por favor, mano. Chega, por favor. Vocês vão ver, véi. Vai ficar sensacional, véi. Tá, véi. A gente se prepara pra quando a gente for ver, véi. Já tô preparando o meu emocional, véi. Olha, eu também, mano. Eu já tô no modo turbina, véi. Eu fiz assim, ó, tá? Eu fiz assim, ó. Eu já tô ligando, véi. Nunca tomei café da manhã no aniversário porque eu acordo tarde. Mas eu me imaginei. Se eu tomasse um café da manhã no meu aniversário, como eu estaria? Eu também. Eu fiz a mesma coisa, véi. Eu imaginei a mesma coisa. Eu também. Vai. A mesma coisa. É agora. Vai do ir. Vai do ir. Bom, galera, eu acho que eu terminei o meu. Eu vou explicar a história do meu. Vocês vão ter que votar, hein, tá? Cada um explica a sua história. Tá, eu vou explicar a minha história. Vamos ver, vamos ver. O que será que vai ser o grande ganhador do próximo desfile do Roblox? Vamos ver. Quero ver, quero ver, quero ver. Vamos lá, então, vai. O que vai ser? Lorena. Lorena. Ah, Lorena, você acorda assim, Lorena? Duvido. Não, não, não. Eu vou curtir. Eu vou dar uma outra que eu achei que... Ficou down 3, ficou legal, ficou legal. É, então. Ficou legal. Não, ficou legal. Não, nem assim que eu tenho. Eu vou dar um 2, mas eu vou falhar. Eu vou fazer mais bonitinho. Calma aí, galera, o que acontece? Quando você acorda e quer o bolo, você pode fazer o bolo na tua cabeça. A calda de chucó. Ah, meu Deus. Parabéns. Não, criativo, criativo. Nota 3, velho. Nota 50 milhões. Bora. Grandinho, grandinho. Falou, galera. Vamos embora a campanha. Mano, eu fiz... Como é que tu faz no lugar que não está aí, velho? Vê, mano. Segredo aqui, velho. De novo? É igual? Ah, não. Olha a estrela. Ah, não. Não vou dar nem a estrela. É igual, não. Eu fiz exatamente do jeito que eu acordo todas as manhãs, velho. Bonito. Claro, mano. Ai, tá doendo. Ai, que coisa. Eu já sei até que ele fez. A barriga tá ardendo. Nossa, o baixo, a barriga tá ardendo. Põe pra ver o que eu já te fez, velho. Eu também quero ver. Ah, de novo, minha filha. Speeder de novo. Tá, 2. Dois. Eu vou dar dois, eu vou dar três, eu vou dar três. Ficou legal, porque ela tá comendo, olha aí, ó. Ela tá comendo café da manhã, ó. Ficou legal, ficou legal. Não, ficou legal, ficou legal, vai. Boa ideia, eu vou dar um. Criativo, criativo, criativo. Criativo, criativo. Manda salve. Lorena, um beijão, mania. Tamo junto. Obrigado, eu preciso. Lorena, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Obrigado, Lorena. Que isso? Que isso? Bito. Quem é? Bito. Quem é? Vai ser uma bilancia. Vai ser uma bilancia. Vai ser uma bilancia. Que que é isso, cara? Ai, ué. Olha esse jabuti, cara. Não, deu uma padinha. Meu Deus, olha o Pedro. Que que é isso, cara? Dá um símbolo pra ele, velho. Olha esse clicão, olha esse clicão. Olha esse clicão, olha esse clicão. Olha esse clicão, velho. Olha isso. Ele tá ciscando, tá ciscando, velho. Ele acorda assim toda manhã, Pedro? Eu acordo voando. Ele acorda, jovem. Ele é gordo, mano. Que que é isso, jovem? Meu Deus, é uma vida que gosta de Batman que tá fazendo aniversário, se não. É, você sabe o que é o Batman? Ah, você sabe o que é isso, cara? É isso, cara. Tá, eu quero fazer o que é o Dancy 2. É o Dancy 2. É isso que é isso. É só escrever Dancy 2. Não, ali, ó, na carinha. Tá vendo a carinha ali, ó? Bonitinha, bonitinha, mano. É bonitinha, bonitinha. Ah, tem mais pra baixo. Tem várias opções. Mexe em todos que você vai despedir, tá aqui, ó. Ficou legal, ficou legal. Dei um 3 aqui. Tô vendo aqui, clica a galeria. Eu quero ver quem vai ganhar. Eu tô nervoso. Ó, tá, agora o Sozones. Nossa, perfeito, velho. É o ursinho. Eu tô nervoso. Obrigado, mano. Tá, vou dar um, vou dar um. Vou dar um, vou dar um. O que eu acho? Liga, Sozones. Ai... Vou dar um. Vou dar isso. Sozones, ficou legal. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Muito bom, muito bom. O que é que você... Agora. É agora, Brasil. Baixa memória. Baixa memória. Baixa memória. Baixa memória. Baixa memória. Boa. Galera, eu tô aqui em segundo. Bora. Tudo bem. Eu quero parabéns. Parabéns, mano. Parabéns. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu curti pra caramba. Eu ficamos em segundo lugar. E, caraca, eu ficamos empatados. Empatado por 20, cara. Não, pô, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Foi muito divertido a gente fazer hoje com a galera toda. Se você curtiu, quer que toda a galera volte. Deixa o tapar no gostei. Vamos tentar chegar a uns 4 mil gostei. Isso que é muito importante. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Conheça o canal da galera que participou. E é isso. Muito obrigado. Falou e tchau. Falou. Fiquem com Deus, galera. Tchau. Tchau, tchau.